E aí galera do blog Nejo, hoje mais uma vez a gente está aqui na minha casa recebendo mais uma dupla uma dupla que tem chamado a atenção nos últimos meses, nos últimos anos já um, dois anos que eles vêm viralizando sempre nas redes sociais com uma série de imitações que eles fazem só que é o dupla que carrega muito mais bagagem que só esses vídeos que vocês provavelmente vão se lembrar na hora que vocês verem aqui quem está aqui com a gente os caras já vêm de programas de TV, foram finalistas do Country Star lá na Band um deles já fez parte do Trem da Alegria, quem lembra do Trem da Alegria, estou até com os dizes aqui só que ele fez parte de uma geração mais recente são ciganos, então assim, os dentes lá que eles sorriam que vai brilhar aqui dá até uma ofuscada aí, diminui o brilho da televisão, senão vai ser, vai estragar a televisão vai dar um, queimar o ledzinho aí e uma série de coisas que eles têm pra contar aqui, de coisas interessantes sobre a carreira deles estão em Uberlândia, hoje eu quis aproveitar pra gente gravar essa entrevista pra poder falar justamente sobre toda essa bagagem que eles trazem também essa história na música, tocaram na rua aí durante muitos anos e hoje estão começando uma carreira junto com um parceiro meu lá de Curitiba que é o Mário, um abraço pro Mário aí então engatinhando aí um projeto cada vez mais ambicioso e eu quero estar falando com eles aqui sobre tudo isso tô aqui com o Iago e Santiago firme que prazer obrigado querido, mais uma vez agradecendo a oportunidade de Iago e Santiago divulgar aí o nosso trabalho e tirar um pouco do místico, né que o pessoal acha que nós só imita é não, mas sabe cantar um pouco também, mais ou menos eu sou suspeito, sou teu fã, tô muito feliz de estar aqui, é uma realização mesmo realização mesmo estar aqui sei que abre as portas aí pra tantos artistas a gente sabe a importância que tem o seu programa no meio sertanejo até porque você é um cara que fala a verdade né, você não ofusca nada tem referência pela honestidade é, e assim, eu acho muito bacana o seu trabalho pode ter certeza que você não tem uma dupla que você tem um par de fã que de verdade lembra, tá obrigado e eu que agradeço também admiro demais o trabalho de vocês eu lembro de vocês e eu tava falando pra eles aqui eu lembro de vocês cabeludos lá no Counter Star cantando uma música do Bruno Marron a parte do cabelo a gente esconde o povo olha, vou falar um negócio pra você uma coisa que eu nunca falei na mídia coisa inédita eu devia ter cortado antes rapaz nunca mais me chamaram de Frank Aguiar safadão nunca mais olharam pra mim no carnaval que a gente faz carnaval também cantaram aquela música na cabeleira do Zezé rapaz eu parei de ser zoado e minha mulher olhou pra mim você ficou muito mais bonito eu falei eu devia ter cortado antes mas você tem um negócio de cigão eu sinto falta do meu cabelão até porque eu sinto falta do cabelo eu sinto falta do cabelo mas é engraçado que vocês são assim vocês carregam as características de cigano mesmo vocês são ciganos da gêmea que a gente foi falar por exemplo o Ed Britt e Samuel que são a outra dupla de ciganos do sertanejo que a galera mais lembra eles não tem essas coisas de dente dourado igual vocês tem de usar o cabelão igual vocês já usaram na verdade não é nem por não é de propósito a gente nunca tentou claro a gente nunca escondeu a nossa tia né nunca fizemos assim ah não vocês são ciganos não a gente sempre falou na cara somos e o cabelo comprido é uma coisa que eu até quantos anos atrás dois, três dois anos é dois anos atrás eu tinha o cabelo comprido ainda os dentes de ouro eu botei quando eu tinha 15 anos então assim não foi pra levar a marca sem uma coisa natural não eu sempre fui apaixonado por ouro cabelo comprido meu pai tinha o santiago teve eu tive e assim os filhos dele tem cabelo comprido é uma coisa que é natural cheio de pioe na cabeça cigano com cabelo comprido vem acompanhando o pioe todo cigano que tem cabelo comprido tem que ter um pioe senão não é cigano nem que seja um tem que ter um juvinhano é cara eu não conhecia o trabalho do Edbreed Samuel você falou deles aqui só que a gente como cigano eu reconheço ele onde ele chegar como cigano a cor deles é diferente o jeito dele se portar é diferente o jeito de falar é meio abaianado misturado com mineiro é meio cantado sabe o que me admira até neles e vocês pelo que eu vi vocês já cantando uns pedacinhos aqui antes da entrevista é que é impressionante o repertório que o pessoal cigano tem de música sertaneja parece que vive o negócio da raiz mesmo lá pra trás o pessoal que olha o cigano acha que a gente só canta flamenco eles imaginam aqueles piratas do Romuntila Sidney Magalas essas paradas tá ligado o pessoal não sabe que o calom o cigano de barraca o famoso ladrão de galinha ladrão de varal que todo mundo fala cavalo não da criança nós escutamos a sertaneja é tradicional por um lado muito a gente está no Brasil junto com os portugueses chegaram aqui há 500 anos os calons porque são grupos existe os rons que são os tacheiros normalmente eles vendem colcha cobertor é um pessoal que quase não vive muito mais de barraca e existe o calons que é o meu povo que vive muito na sua região aqui né e aí assim por que aconteceu esse negócio do sertanejo da raiz eu te explico aqui aprendendo história com o Iago e Sandiago os ciganos quando chegaram aqui a parte dos ciganos quando eles chegaram no Brasil a parte que eles mais migraram foram Rio Grande do Sul Goiás e Minas Gerais ou seja são estados de tropeada quantos tropeados passaram cortando o país e os ciganos são exímios exímios domadores de cavalo ferreiro né e então a gente acabou adquirindo por chegar da Europa aqui porque todo mundo acha que o cigano é espanhol na origem do cigano é da Índia né e quando os ciganos chegaram quando os ciganos chegaram da Europa aqui a gente acabou a melhor maneira de lidar pra ganhar um troquinho era lidando com o cavalo e a gente acabou se juntando com os tropeiros ensinando muita coisa pra tropeada aí hoje né e acabou pegando essa cultura que eu amo de paixão que eu respeito apesar de eu ter tatuagem com camiseta do Slash mas eu respeito muito a bandeira que eu canto que é o sertanejo raiz que é o sertanejo na moda de viola e eu gosto muito e o cigano acabou pegando essa cultura pra si entendeu só que de um jeito meio nosso qual que é o boi que vai usar uma camisa de seda rosa calça branca e bota a cor de calma só não é isso por isso que a gente acabou aprendendo e adquirindo essa cultura e o Ed Briggs é um dos meninos que você olha eu vi ele eu tava vendo o ponto G a música deles e eu fui produzir pra um outro rapaz lá em Curitiba e falei putz de quem que é e eu vi eu falei mas esse menino é cigano cara cigano é até o jeito que eu tava é diferente é jeito de gine gênio todos nós queria ser de paulo e paulo e no gine gênio mas nós não conseguimos canta aquela voz arrastada assim é assim ó qual vai cantando as águas do São Francisco vai as águas do São Francisco a gente tava ponte e manda ponte é chorar é o Vieira e Vieirinha cantava assim também é mas o gine gênio mas na verdade é cantar com preguiça é chorado é chorado a gente bota sentimentos até demais na música é massa demais diz que todo cigano sabe falar de amor o povo hoje fala que é corno mas não é que a gente é sofrido a gente ama com vontade legal faz uma moda já pra começar o que você quer eu quero ouvir o repertório de você eu sei que você gosta do modão a primeira a primeira tem que ser que você tem que escolher não vai pedir uma que nós não saibam você quer um Milionais é rico você quer um Teodoro Christian Halt Christian Halt mas é isso que eu ia falar a linha vocal de vocês coisa de cigano que a pai gosta muito do Christian Halt é demais vamos cantar uma dele você quer com a imitação ou sem? ou quer os dois? faz um metade cada então vamos começar imitando beleza vai fazer com saudade você sempre fez os meus sonhos sempre soube dos meus segredos isso já faz muito tempo eu nem me lembro quanto tempo faz o meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça já está tão vazia mas a primeira vez ainda me lembro bem faz um Zezé faz talvez eu seja no seu passado mais uma página e foi do seu diário arrancada agora vamos nós só enxoro e sinto que resta alguma esperança Christian Halt saudade quero arrancar essa página da minha vida o gemidinho do Eduardo Costa tem muita coisa aí eu fiquei um pouco triste agora porque os caras cantaram um punhado na hora de fazer minha voz você falou deixa eu cantar um tequinho é, tá bom depois não é canta mais depois não é canta mais conta assim um pouco da trajetória de vocês que é engraçado vocês estão desde a infância pelo menos sempre na música vocês começaram a cantar na rua vocês estavam me contando conta um pouco dessa história começa você antes de qualquer coisa Iago Santiago sempre cantou junto por ser irmão pai cantor então o pai ensinou a cantar e a gente aquilo que fala irmão tem aquele dueto casado mas é de cantar junto mesmo aquela coisa que se constrói durante os anos como uma dupla como vou dar um exemplo aí de Zezé de Camargo esses irmãos que cantam cara é automático até porque o timbre é uma coisa que até muitas fonos que estudam sabe que pra casar tem que ter um time parecido pra você fazer uma primeira e uma segunda casada a não ser que você fume beba na carreira eu com sete anos de idade entrei no Raul Gil e já participei daquele quadro meu filho sozinho meu filho é uma gracinha eu não tenho vergonha disso eu era criança eu não sei se ele fica assim na vida inteira até quando eu era criança meu filho é uma gracinha cara ele era foda quando você é mais velho que ele na verdade seis anos seis anos é só seis dois irmãos? não, não tem tem um punhado de irmãos tem irmã é irmã nós temos irmã nós somos em seis irmãos fora os que o meu pai fez por aí e você não sabe ao todo meu pai fala pelas contas ele tem uns nove dez filhos mas aí do Raul Gil com sete anos eu fiquei até os oito dos oito eu entrei no Pequenos Brilhante que depois você conta a tua parte entrei lá aí o programa não durou muito tempo aí com oito para nove anos eu fui para um festival na Europa quem quiser procurar é Festival Velvel que é da Teresa Rabal ela é uma xuxa na Espanha e assim participei a primeira vez que eu fui eu peguei uma mencione especial que é um prêmio especial só de participação que claro eles não davam para todos era para artistas que se destacavam se destacavam mas não era primeiro segundo e terceiro não era julgado eu peguei esse prêmio logo que eu voltei para o Brasil eu fazia muito teste tentei entrar em musicais eu fui tentar Bela e a Fera que foi um musical que veio para o Brasil mas aí eles me indicaram para o Trem da Alegria fui fazer o teste o grupo já estava formado mas aí teve um lá que ele já tinha uma mídia como criança tiraram ele eu fiz o teste quatrocentas crianças só eu passei e assim dos nove aos treze anos eu fiquei no Trem da Alegria gravei aí dois CDs e um VHS com o grupo não deu CD de ouro um VHS um VHS era aquele kit que a Xuxa tinha lançado lembra? aquele CD de ouro um VHS e assim o Trem da Alegria lançou um Home Video uma vez o Milionário Zé Rico também foi o único sertanejo que fez você também e assim até o pessoal tem uma página no YouTube acho que é Trem da Alegria 2002 alguma coisa assim se quiser ver tem muita gente que não lembra só para vocês verem eu vou mostrar um negócio aqui só que não tem ele mas é a geração anterior a geração do Juninho Bill essa foi a geração que vendeu um milhão e essa foi a geração que ferrou o grupo ferrou a marca aqui você entrou no lugar do Juninho Bill ou desse aqui como é que esse aqui chama? nem C não lembro ele era tão importante no grupo que ninguém lembra igual segunda voz no mínimo ele era segunda voz a Patrícia fez sucesso aqui a Patrícia até hoje a galera conhece mas aí quando eu saí do Trem da Alegria o grupo acabou e vou ser bem sincero com você uma coisa que a mídia não sabe o grupo acabou por falta de interesse simplesmente não quiseram mais investir eu até acredito que o investimento não tenha sido feito certo corretamente nós passando uma fome desgraçada em casa rapaz rapaz porque assim o nosso empresário era o Marcos Quintela e a nossa madrinha era Eliana teve até uma reunião ele falou que criança não dava dinheiro vocês foram na Eliana recente já? nós não fomos nós não fomos até porque a gente vai lá enquanto a gente eles estão fazendo vários programas tinha que rolar esse aí fazer aquela cena lá né aquela cena do reencontro e tudo mais do cabelo mais sonora vamos levar o Marcão produzir tem muito programa que infelizmente aquilo que a gente já sabe né você fala muito a mídia eles botam o que eles querem não adianta a gente é cantor antes da a imitação não foi uma coisa que estourou um programa que eu quero agradecer muito aproveitando seu espaço tenho certeza que você gosta do trabalho dele também o pessoal da TV Aparecida é muito legal lá viu cara o Kleber Oliveira trata a gente com carinho são um portal é alguns programas que tratam a gente musicalmente acho que assim até não sei se alguém já fez essa comparação mas com o fim do Viola Minha Viola sobrou quem fez o Kleber eu acho que ele é o substituto da Elisita mas é aquilo respeitar a música sertaneja mesmo que aquilo que fala sertanejo é sertão por mais que tenha mudado tem aí o sertanejo universitário eu acho que toda dupla que canta sertanejo tem que conhecer dos modão tem que cantar as coisas mais antigas porque é aquilo uma coisa que você sabe fazer você tem que conhecer o Iago quando ele saiu do programa do Treino da Alegria aí eu fui para o Raul Gil de novo ele voltou para o Raul Gil gravei o DVD do Jovens Talentos aquele 40 anos da Jovem Guarda aí o DVD ele deu o DVD de alguma coisa você ficava só lá morgando em casa DVD de ouro já vai chegar deu o DVD de ouro foi legal uma baita experiência assim graças a Deus aí estava lá o Mike Leander Cardoso sim estava só o Ságio Leandres Caio Mesquita Twig e Evelyn teve muita gente assim eu conheci muitos artistas quando eu saí do Raul Gil aí eu olhei para ele e falei calma que agora agora é só vou finalizar a mim aí nós montamos a não é nesse pedaço muito boa tarde boa noite bom dia meu nome é Santiago bom é assim Marcão nesse meio tempo eu toco desde moleque por eu ser o filho mais velho a responsabilidade veio muito cedo nas minhas costas eu com 5 anos tocava em porta de loja com o pai interior de São Paulo de Salto Grande Ourinhos aquela região Santo Antônio da Platina que é já no Paraná ali para resumir rapidamente eu sempre toquei a minha vida inteira mas eu sempre tive uma certa revolta porque eu vi o sofrimento que meu pai passava para tocar na rua eu passava um preconceito do inferno por ser cigano entendeu eu vi os palcos que nós tomávamos de autoridades municipais por ser o fato de estar tocando e às vezes os índios peruanos que é gringo cara e legal no país tocando e eles tocando e quando meu pai ia tocar ali nós não podíamos tocar então isso acabava me dando uma certa revolta com a música e eu não tocava sertanejo eu tocava música cigana a primeira música que eu cantei na vida foi Boate Azul já comecei bem já mas aí nesse tempo de molequinho 5, 6 anos ali eu comecei a trabalhar viver da música com 5 anos aí eu cantava Leandro Leonardo Zezé de Camargo que estava no auge Giovanni aquelas coisas que a gente tinha de ouros nos anos 90 quando meu irmão foi para a televisão eu tinha o Iaco tinha 6 eu tinha 12 e eu tocando na rua eu já era tecladista tocava só com o meu pai e ele na televisão eu tocando na rua com o meu pai o tempo foi passando eu fui ficando rapazinho com 14 anos eu fui para a noite aí o negócio começou a mudar de figura fora a música qual que era a minha outra decisão que eu pensava em ser na vida eu queria ser peão de rodeio eu queria montar em bui né e tentei tentei e sempre me dividi tomou muito tomo cara eu parei porque eu sofri um acidente que eu fiquei quase na UTI né e aí eu ele foi montar no boi o boi ficou bravo e montou ali quebeu quebeu o rosto inteiro foi pisou no meu rosto nossa fiquei lazarenteado como diz lá no sul cara e aí enfim parei outras aí montei dupla montei dupla aí era um inferno cara eu ensinava o camarada a tocar ensinava o camarada a cantar eu nunca quis ser primeira voz assim cara eu sempre quis ser segundeiro eu sempre gostei é bem eu mesmo também eu gosto de ser a segunda quando eu cantava também Santiago quem quer ter o ídolo como segunda voz o Léo Canhoto eu amo o Léo Canhoto de paixão é o Léo Canhoto e o Solimões acho que é pelo tamanho também que parece eu né e hoje eu tenho o meu charal Santiago também que eu pago maior pau pra segunda dele e assim tem o creone também o creone é mas o meu ídolo é muito segundero o meu ídolo e nem todo mundo pensa isso viu todo mundo quer ver minha bronca quando você vai fazer um show o cara vem com o microfone lá embaixo alô e meu microfone tá com um volume desse tamanho pô quer cantar né então assim o meu ídolo é o Léo Canhoto e aí montei outras duplas não deu certo não dava eu tava pior que mulher da vida passando de mão em mão e nada dava certo aí eu comecei a enganchar no rodeio e meu irmão subindo de degrau em degrau indo pra televisão tal 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 e eu não não seria uma disputa mas poxa ele tinha uma chance se eu também tinha e eu não conseguia cheguei a fazer um teste com o meu irmão no Raul Gil ele passou e eu não eu fiquei pra trás aí eu fui largando cada vez mais eu vou te dar uma porrada a mãe não tá aqui aí cara cala a boca eu fiquei pra trás e eu não queria assim aí eu fui querendo e o rodeio me chamando cada vez mais cada vez mais eu sempre fui um cara sempre fui muito comunicativo cara sempre falei nossa sempre gostei de tocar ideia proseara comigo mesmo aí me machuquei no rodeio me machuquei no rodeio a música já não dava mais certo falei o que que eu vou fazer da minha vida eu podia estar roubando me prostituindo mas eu não quis fazer isso o que que eu fiz cara eu fui ser radialista entrei na rádio numa rádio pirata que tinha lá na cidade de Franco da Rocha fiquei lá trabalhando uns tempos me dei bem como locutor como eu tinha eu andei muito com o negócio de rodeio eu fiz muita amizade com o Serginho Viola locutor de rodeio e ele me ensinou umas coisas assim me ensinou não eu vi ele fazer eu queria fazer igual mas o rádio não era pra mim eu sempre falei que eu nunca escolhi ser músico a música me escolheu aí com 14 anos esse grilo olha pra mim e fala assim vamos montar uma dupla sertaneja você tá ficando louco eu já não queria mais ele por que não eu falei não não você tá ficando louco é loucura montar dupla sertaneja porque o que que eu pensei eu vou aderir o grupo do meu pai o grupo cigano que a gente tinha que era a família inteira eu, meu irmão, meu pai meus irmãos e minha mãe eu falei eu vou abraçar a causa eu vou viver disso ele não eu vou montar uma dupla sertaneja tal, 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 tal e o meu pai viu isso quando o meu pai viu isso ele um dia o seu francisco é, ele foi vender um show lá sem avisar a gente ele falou ó, vendi um show lá pra CUT lá de Franco da Rocha e vocês vão lá fazer e tal eu falei, pai mas como é que eu vou fazer eu terminei a dupla não, vai pro teu irmão eu falei, meu irmão canta duas músicas era o coração de vidro e aquela mulher pra me ganhar ela tem que gostar jeito caipira do Gini Jep o máximo que eu conhecer era o refrão e cantava alto ele cantava muito alto aí eu peguei e falei pai, ele falou não, faz assim o seu irmão canta um pouco você canta a maior parte do tempo as que ele sabe ele canta os tecas aí ele canta as duas músicas dele o resto é segura ah, por isso que você só tira o refrão agora você tá se vingando se vingando em você ele só sabe o refrão pelo amor de Deus é, eu não tô nem aí aí a minha parte a segunda parte eu faço a minha parte entendeu e aí, cara eu falei pra ele então tá então vamos montar uma dupla aí não tinha nome tentamos tudo quanto foi nome tentamos Iago Piemonte porque meu nome de verdade é Luiz Luiz Carlos eu tô melhor que muitos aí e aí não dava aí Iago e Rian que eu tinha uma dúvida você deve ter conhecido Rodrigo Marim já nós tivemos dupla Rodrigo e Rian era Rodrigo Marim? é eu tive a DVD dele semana passada a primeira dupla que nós tivemos a primeira dupla do Rodrigo é muita injustiça você cantar do lado dele as manhã só é pra ele não, eu pegava a sobra eu devolvo mas vou falar um negócio porque manhã demais tinha que sobrar alguma coisa o cara não dá conta ele é o o Rodrigo é um pesado Rodrigo, um abraço pra você meus irmãos mas ó na época que ele cantava com Santiago ah, ele era gozado não, deixa eu te falar tudo bem que eu também era uma tripa, né não, mas ele era alto como ele é ainda e magrelo e seca e cara cheio de espinha assim, né porque ele tinha 17 anos imagina mas um amor de pessoa agora eu eu não era bonito mas eu era peãozinho de rodê estilosinho eu era saradinho as mulheres toda mulher gosta de comer uma pimentinha de vez em quando, né e eu só que o Rodrigo Marim realmente era desleal hoje não adianta e nós tivermos a dupla cara nós tivermos a dupla acho que por um ano quase e aí só que os projetos eram outra cabeça vídeo nosso trabalho e o trabalho dele, né mas é um assim eu não tive mais a chance de vê-lo, né ele teve em Curitiba e a gente acabou não dando certo a agenda nunca dá certo mas é um cara que eu tenho um carinho gigantesco sabe um cara que merece ter o sucesso que tá tendo um menino muito bom eu gosto muito dele assim e aliás quero deixar aqui em público pra ele que Deus abençoe muito ele a carreira dele que é um cara muito bacana e foi minha última dupla aí não tem essa figura aqui aí chegamos lá na cult pra tocar punha e calboica pensa na raça maldita é a nossa calboizada tudo olhando pra uma desconfiada e o Iaco cabelando tem foto eu não tinha mais cabelo comprido eu tava com cabelo chimbinha cheio de luzes e não sei o que porque eu não sabia se eu queria ser peão cigano ou bandido você tem ideia eu era menor que ele é para, burro aí não me magoe não magoe aí, cara começamos a cantar e meu pai tá de longe olhando o pai do Rodrigo Marinho viu a gente cantar na Gioconda eu não falei mas eu cantava uma música lírica ele era igual o rei da Cacimbinha ele era tenor eu realmente antes de cantar ser tenor antes de cantar sertaneiro eu só cantava uma música lírica cantava bolero quando eu vou cantar uma pra você ver fazer uma Mia Gioconda pra ele ver e aí o Rodrigo Marinho o pai dele falou assim pro meu pai assim Calão o seu parceiro o parceiro do teu filho não é o meu filho é o teu outro menino você tem dois canarinhos dentro de casa ele falou esses meninos vão ser sucesso no Brasil inteiro aí cara eu fiquei magoado assim sabe porque o fim de uma dupla sertaneja é meio igual um casamento entendeu e eu nunca terminei com os parceiros nossos que cantavam comigo por briga não o meu caminho era esse cara aqui mesmo entendeu não tinha outro jeito acho que no meio de seis irmãos só veio ele e ele de homem então era era ele mesmo sabe e aí montamos uma dupla cara e o negócio foi indo foi indo e chegamos onde estamos hoje esse ano nós vamos fazer 11 anos de carreira é bom demais a vida do Zezé deu um filme nossa dá uma série nego vamos cantar o jogo dá esse trem aqui pra mim por gentileza aqui ó antes de começar pega uma xícara aí pra eu tomar um café vamos tomar um café ó Marcão eu tô não vou me imitar agora não vamos cantar nós tá bom tá a não ser que o Marcão queira não vai normal daqui a pouco não vai falar sobre essas coisas quando eu comecei a cantar na minha choconda eu falei eu sou tenor eu só cantava hoje em dia eu não canto mais assim é raro os eventos que eu faço mas eu cantava desse jeito do dia em que nascemos e vivemos para o mundo nos falta uma costela que encontramos num segundo às vezes muito perto desejamos encontrá-la no entanto é preciso muito longe ir buscá-la vejamos o destino de um pracinha brasileiro partindo para a Itália transformou-se num guerreiro e lá muito distante despontar o amor sentiu e disse essas palavras a uma jovem quando a vi Itália Itália Vem com a minha onda A infir toda a igreia amore Lá tua lápis é no pior Tu serás minha Joconda De Joconda De Joconda E aí foi onde o pai do Rodrigo falou Esses dois vão cantar junto aí Eu sou tenor Desde os nove anos Desde os nove anos Ah eu fui baterista de forró também O Santiago Ele é pior que mulher da vida A mãe já passou de mãe Eu tinha que ir pra televisão Tinha que ter um dinheirinho Enquanto ele tava indo na televisão Tinha que dar uma macetada Raul Gil era contratar, tinha salário Treino Alegria era contratar, tinha salário É que ele acha Que não tinha dinheiro nenhum Mas pergunta pra mãe Você não tinha? Pouco eu tinha É que você não ficava sabendo Na época do Raul Gil, cara É o único que eu lembro quanto eu ganhava Eu tinha sete anos de idade Eu ganhava quatrocentos reais por mês Cara, era mais do que o salário mínimo Ah, teve a fase que eu fui pro Pequenos Brilhantes Na verdade eu vou contar bem exato Era quinhentos reais Mas tinha um Aranda Que ele já falecido Ele pegava cem hão do meu salário Então só vinha quanto centão Eu fui pro Pequenos Brilhantes Foi quando eu comecei a competir com ele na televisão Eu queria matar ele Aí, cara Aí ele se lascou um ano depois E fui pra lá também É, aí levaram Ó, pra você ver como Não tinha como mudar, cara Eu fui pro Pequenos Brilhantes Na época o diretor era o Wilton Franco O final do Wilton Franco É o Wilton Franco E um cara que assim Que se perguntava assim Ah, quem te deu a primeira oportunidade Na televisão brasileira? Moacir Franco Amo de paixão É amigo Amigo da minha família Eu quero entrevistar ele Ele é incrível, cara Você tem o telefone dele? Incrível Ah, eu tenho o contato dele Ele mora... Ele é daqui de perto Em Tuitaba É, em Tuitaba Ele mora ali em Cotia Na Grande Viana Não vai falar o endereço do homem Igual você já fez uma vez É, a Grande Viana é um bairro de Cotia Cara, é uma pessoa incrível Incrível Assim E me ensinou muita coisa E aí cheguei lá Com Pequenos Brilhantes Pra fazer o teste Lembro que eu sou Eu sempre fui meio Maloqueiro, arrogante E ele é meio que assim Vocês é meio que No exemplo dele, né? Vai pra todas as áreas É Televisão, música Tudo, né? Nós só não tentamos teatro ainda Mas quem sabe Eu já fiz musical Mas esse negócio de atuar Vocês querem ver um teatro ruim? Vejam o novo clipe da dupla Cunhares da tipo aquela novela usurpadora Carlos Daniel E o Santiago parece o Otalia Pelo menos eu sou gostosa, né? Aí, cara Eu não fui pro teatro Deixa terminar se dá um barba, burro Aí chegamos lá Cheguei lá pra fazer o teste O Hilton Franco Com aquela voz-onda dele E prepotente Pensante O homem mandou o Silvio Santos Pra aquele lugar Um amor de pessoa Pra putas que é um pariu E aí, cara Ele chegou lá assim Menino Canta uma música Aí eu cantei pra ele Eu cantei Dia que me queiras Do Carlos Galilão Canta pra mim Contigo eu aprendi Cantei pra ele Aí ele falou assim Quanto é que tu ganha por mês? Eu, arrogante Com 13 anos O suficiente pra eu não passar fome Ele olhou pra mim Tá contratado Fiquei, cara Aí foi a minha vingança O Iago foi fazer o teste Não Calma Não fiz, não Ele não queria, meu irmão Foi assim, ó Assim como o Gil não me quis Ele não quis Eu vou contar como é que foi A minha mãe queria me colocar lá Junto com o Santiago A minha mão demônica Tá correndo o moleque comigo Realmente, ó Na época A Record Era Sempre foi auge, né Mas assim Sempre teve Globo SBT Record Agora a Record Tá batendo junto com a Globo Bastante, né A Record tá batendo em todo mundo É relação a investimento Mudar A cara mudou A cara mudou E eu era da Record E ela queria que eu fosse pro SBT Aí eles sempre faziam Um jantar Eles convidavam o pessoal Faziam um jantar Numa casa Tu não lembrou onde que era Você que sabe Uma cantina Você que sabe Lá no Bexiga Em São Paulo Aí Ela falou pro Pro Wilton Ah, eu tenho um outro filho Que caramba Minha mãe já queria vender Aí fala que cigano rouba criança Minha mãe vendia A gente pro centro Aí ela falou Tem um outro filho Ele tá no Raul Gil Ele, não, não Criança do Raul Gil Não entra no meu programa Aí ela Ficou quieto Ficou quieto Aí ela me levou na cantina Eu subi em cima da cadeira E cantei uma música Não, eu cantei acho que Não, foi essa aqui É, peraí então Que eu vou botar esse Badulak aqui Mas é pra cantar Isso é história inédita Que só cantava Lazare Se supiera Que há dentro de minha alma Aí cantei Ele fez assim Aí ela olhou Gostou? Ele Quanto que é o contrato dele Que eu vou comprar Porque eu tive que quebrar O contrato com o Raul Gil Aí ele comprou o meu contrato E o Hilton montou a nossa dupla Praticamente A primeira música Que nós cantamos sertaneja junto foi Me diz o que Me diz o que é que eu faço O que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo O que é que eu faço agora com os Mas eu fazia a terça na época É, ele foi aprender a fazer a segunda Cara, foi assim Foi bacana E de lá nós não paramos mais Não conseguimos parar mais Trouxemos o sertanejo Para a rua Não tinha Rapaz, como nós vendemos um CD Era R$10 E nós gravávamos a música dos outros Sem pedir autorização Você tocava em São Paulo Na rua em São Paulo Pós de calma Começamos com o sertanejo Assim na rua Primeiro lugar Pós de calma Um beijo para a pós de calma Assim, nunca bateu aquela coisa assim Do ego Assim, não Eu estava na televisão Não vou cantar na rua Quando você está na televisão E canta na rua Mas você se mata de vender cinema Tem uma outra Assim, ó A água quando bate na bunda Você tem que nadar Ela não tem Entendeu? Hoje Hoje a gente não toca na rua Até porque A culpa da gente não tocar na rua É do Mário Não É na verdade da mídia Porque um artista de rua Não tem respeito Se eu toco na rua Uma Uds, uma Shed Não vai querer me colocar lá Porque eu não toco na rua Você pode ser um baita artista Eles não te colocam Eles não colocam Porque eles menosprezam Artistas de rua Continuem o trabalho Mas assim Aos contratantes Cara Se é um artista bom Contrata Eu vejo que você é um cara Bastante assim Você discute uma certa política E eu acho correto Assim, esse trabalho que você faz Por exemplo Os artistas de rua, cara É uma dificuldade Para o cara trabalhar na rua É uma dificuldade Sabe O cara vai lá Com o somzinho dele Claro Tudo tem regras e normas Que tem que ser respeitado Mas tocar na rua Isso é desde que o mundo Começou a ser mundo Pô, mano, um pouquinho Eu vou falar uma coisa Que eu nunca disse A culpa dos artistas de rua sofrerem São dos gringos Que vêm tocar na rua É Cara, eles tocam o dia inteiro Os peruanos Isso Pô, a gente é um capeta A gente ia tocar na rua Já saiu na mão É uma horinha e meia Duas no máximo E a gente vai embora E esse é o dia inteiro Eles ficam o dia inteiro É a mesma música É, eles fazem as músicas do CD que eles têm Acabou Eles vão lá, repete de novo E repete de novo E repete de novo Aí o que que acontece Nós Aquelas prontas de boca Mais chatas E ele condor passa Ele já tocou Na rua Já tocou na rua Quando eu fui embora pra Curitiba Que eu cheguei lá sozinho Eu não tinha com quem tocar, cara E aí eu toco tcharango Superficionista Entrei com os caras lá pra tocar E bicho, era o dia inteiro Guantanamera É Guantanamera Tocava assim Guarira Guantanamera E aí entrei lá pra tocar com os caras É aquilo que eu te falei A água bateu na bunda Eu tinha que nadar Senão eu ia morrer afogado Entendeu? E aí assim Os artistas de rua Encontram uma dificuldade gigantesca Pra trabalhar E eu falo aqui pra você Hoje Eu tenho uma ascensão Nosso vídeo hoje Tá na casa aí De 10 milhões de visualizações, cara Mas se eu tiver que voltar pra rua, irmão Não tem problema Eu vou de cabeça erguida Não me levo, não temo Eu vou tocar Claro Hoje eu tenho mais bagagem Eu tenho mais experiência Aquele menino O menino O Agnaldo Timóteo Cara, Agnaldo Timóteo Quanto tempo tocou na rua Em São Paulo? E de repente até hoje O CDD na rua E faz ver a tua terceira idade Vindo nessa hora Ele tá na televisão E bobo do pessoal Que acha que o artista de rua Claro, eu estou falando Não estou me elevando E nem rebaixando ninguém Mas tem que ter qualidade Pra você fazer um sucesso na rua Tem que ter qualidade Você tem que tá com um sonzinho legal Você tem que cantar direitinho Você tem que tocar direitinho E o artista de rua Que faz tudo certinho Ganha bem na rua E dá uns pau, cara Quando eu falei pra você Que não é que queria pegar Os peruanos de pau Era um grupo que chamava No Eu Impressiono Lá na Praça da República Em São Paulo É, eu era criança Só meu pai, obrigado Nós dormi E eu, né Dormia na rua, cara Porque assim Eles chegam muito cedo Aí meu pai falou Quero ver esses bagó agora Nós dormia na rua Dormia lá no lugar de tocar Nós vimos um dia antes Dormia lá Montava a barraca Fechava a barraca e dormia lá Nós dormia com os Noia Tá ligado? Os maluco fumava na pedra E nós dormia lá, cara E aí um belo dia Meu pai, eu não sei se ele dormiu demais Não sei o que aconteceu Não, nós montamos o som E eles chegaram e falaram que ia tocar ali Meu pai falou Não, não, eu tô desde ontem aqui Não, não Vai a salir daqui a hora Porque aqui é meu lugar Toco aqui a Muchosanio Então, camina Meu pai Tá me tirando, irmão? Aí meu pai mostrou o lado dele Aí ele Não, vai a salir Meu pai Eu tenho criança pra sustentar Não, vai a salir, cara Meu pai Então tá bom Vamos fazer assim, ó Eu, meu filho aqui E você e seus peruanos aí Vocês estão num monte Mas não dá nada, não Vamos sair na mão Tudo no nós Quem ganhar fica com o negócio É o pai, o seu brilho É Meu pai, no soco Vamos sair no soco Ele, como assim? Que for não ser na briga Ah, eu era metida valente, né, cara? Eu falei Cachorrinho, pincher, morde, filho Comprovado cientificamente Que o pincher É o mais chato É mais brabo que o pitbull Eu sou a zinha do cara Dependendo das classes Pincher é o mais chato do mundo E, no fim, cara Eles saíram Eles arregaram Porque aí meu pai pegou E ia chamar a polícia Meu pai Eu ia chamar a polícia Não, não Sou mais legal Não, não Continua trocando Aí, mucha gracia Mude aí, ó Mas os índios é embaçado, mano Vamos cantar outra moto Quer fazer a imitação? Daquela? Daqui a pouco Nós fazemos as imitações Eu quero que vocês querem mais um aí Vamos cantar uma moto nossa É Qual que você quer? Vamos cantar um mototáxi? A gente lançou um clipe Agora na internet Que o pessoal procura Aí mototáxi Iago Santiago Modão chonado Era aí Onde você está indo Toda arrumada Esse batom vermelho E as unhas pintadas De lilás De lilás E alias Eu tô desconfiado Que você tem outro Ontem à noite me contaram E eu fiquei louco Responde Não se prometa Na vida dos outros Não sei quem é mocinho Nem quem é bandido Só sei que um mês atrás Eu era seu marido Isso não conta Maldito foi aquele dia Que eu peguei meu carro E no sinal vermelho Eu olhei pro lado Você buscou pra mim Eu busquei pra você Aquele mototáxi Veio Me trazer seu nome Me deu seu endereço O seu telefone Assim eu descobri Como é que choro Um homem Todo mototáxi Assim Eu ia perguntar Sobre isso Questão de trabalho Autoral Trabalho de vocês Não só autoral Mas também de músicas Inéditas Músicas do repertório De vocês Vocês tem quantos Discos gravados Na verdade Na rua Nós tem uns 10 Nós tão engolhado Mas era com sucesso Dos outros É Isso vendendo Coisas dos outros A gente botava Às vezes uma música Para tentar alguma coisa Tem que tentar Mas nunca deu certo E agora foi a primeira vez Que vocês estão começando Um trabalho mais próprio Um trabalho sério É agora O Mário assumiu a gente Tendo toda essa história Em TV e tudo mais Ninguém nunca quis nós É aquilo que eu te falei É o preconceito Com o artista de rua É o preconceito Com o artista de rua E o preconceito Pelo fato de ser cigano Sim Você sabe que até hoje Quando o Mário A pessoa vem contratar a gente Ou até com o nosso produtor As pessoas Mas eles vão vir mesmo É cara Eu acho que o Ed Brito Sabado é da mesma corrente Então assim cara Quando a gente era criança Eu já fomos se apresentar Lá no Luciano Huck Viram a gente na Praça da República Ah que legal Vou levar Cara nós ganhamos quinhentão lá Lembra aquele quadro Que você ganhava quinhentão Se eles gostassem Ou uma pedra Não Aí tinha um painel Que você podia trocar esse quinhentão Podia ter uma geladeira Uma moto Podia ter uma moto Podia ter uma casa Ou uma pedra E de novo Não é numa forma desgraçada Eu olhei pra ele Eu já assim ó Dinheiro Entendeu o que A mãe antes de qualquer coisa Você vai ficar com o dinheiro Você vai ficar com o dinheiro Cara E nós pegamos o dinheiro Tá bom Claro né Rapaz Quem vive da música Sabe do que nós estamos falando Quando eu fui pra Espanha Esse festival que o meu irmão foi em Madrid Eu fui Eu fui primeiro né Eu fui em 2000 2000 Cara Cheguei lá cantando a música do Gonzaguinha É bonitinho ele Você acha ele pequenininho Agora ele era melhor Eu era gordinho Ele era bonitinho E aí cara Eu fui lá cantando a música do Gonzaguinha Tá bom Um samba Viveira E não terá vergonha de ser feliz Cantei com uma das maiores cantoras De Flamenco da Espanha Que é Ninha Pastore Cara Ela é tipo Vamos falar de quem aqui Ela é uma Ivete Ela é uma Ivete Sangalo Só que do Flamenco Só que do Flamenco lá E aí cara Ganhei aquele festival Eu não acreditei Porque eu nunca tinha ganhado nada na vida Eu só tinha ganhado fumo Eu nunca tinha ganhado nada Ganhei aquele festival Aí podia trocar Ou você pegava em dinheiro Não Nunca dinheiro Era Você ganhava não sei quantas mil pesetas Que podia trocar em reais aqui né Ou pegava um instrumento O valor Aí eu queria tocar contrabaixo Aí você pegou um bar Eu nunca pedi pro meu pai Pai me paga faculdade Me paga uma enxada Pra eu trabalhar Não Eu sempre ganhei um instrumento E aí fui Ganhei um contrabaixo Abaixo da Fender Cara E tal Vendeu Não eu vendi Eu fui saber que venderam No contraba Eu ganhei a primeira vez Lá depois eu voltei No trem da alegria Quem conhece Tinha lá Eu A Sayuri O João Augusto E a Bárbara A Sayuri é a A japonesinha Ah sei quem é E até ela marcou A gente recebeu Que pena Com a Sayuri Fui pra Espanha Pegamos o primeiro lugar Lá no Velvel De novo Eu fui duas vezes A primeira eu peguei Uma mencione especial E a segunda eu peguei Primeiro prêmio E foi assim Uma baita emoção É ele chorou Cara pensa só Eu também Tinha gente Tudo quanto é país Tinha uma menina lá Ela chamava Peppa alguma coisa Peppa Morae Peppa Morae É igual a porquinha É Peppa Morae Rapaz Quando eu vi Nossa Deu zoar ela hoje demais Provavelmente Quando eu vi Aquela menina cantar Eu perdi Juro por Deus Cara Eu me arrepiei inteiro Foi igual eu Na minha tinha uma menina Chamada Laura Santana Ela foi cantando Contei Partirou Cara Falei Tomei um pau Quando eu fui cantar lá Aí eu já era tenor A primeira também já era Mas eu tinha acabado de De aprender De aprender Não tinha técnica Lá eu fui não Fui com 13 anos E cara A gente cantou vivo por ela Do Do Andréa Bocelli Só que a gente fez uma versão Totalmente em português Porque não podia Minha mãe fez a versão Você acredita? A gente só traduziu Aí montou umas rimas Mas assim Pegamos o primeiro lugar Foi uma coisa incrível Eu até hoje não peguei meu primo Eu tenho que pegar esse negócio Sério? Tem que pôr no projeto Então não foi em dinheiro Senão a mãe não foi Se pedido uma pegada É, agora dá pra pegar Eu lembro Na verdade assim Ou você pode pegar um curso Que é pra você se especializar Em alguma coisa Ou você Ele conseguiu pegar instrumento Mas na verdade O contrato lá É que você tem que pegar um curso Coitado da minha mãe A gente fala assim Mas meu pai e minha mãe É normal Eles sofreram tanto Pra criar a gente Foi um negócio tão sofrido Eu por exemplo Quando eu me machuquei No rodeio Eu era a ferramenta de trabalho Do meu pai Eu era o braço direito dele Eu acompanhava Ele cantava Eu tinha que tocar teclado Cantava com ele E quando eu me machuquei Eu não gosto disso Eu não gosto de fazer Esse tipo de coisa Mas só pra galera entender Eu vi meu pai e minha mãe Assim Tipo Passar por situações Pra gente não ver Só que eu como mais velho Eu já entendi a situação E eu acho que era Minha obrigação fazer aquilo Entendeu? E até hoje Se eu busco alguma coisa Na minha carreira Marcão Cara Além dos meus filhos Da minha família Pra nós mesmos Eu tenho um passado Nós temos um passado Que nós não podemos deixar pra trás E a esperança do meu pai Com a minha mãe Era a gente Entendeu? Então eles estão lá Em posse de caldo Tocando na rua Eles tocam na rua Até hoje Até hoje Meu pai não está podendo Tocar mais Assim Não está podendo fazer força E posso te falar Os substitutos Nós São os meus filhos Entendeu? Os meninos Estão tocando com ele Entendeu? Então cara É uma sina Entendeu? É uma sina Mas tá bom Conta a história Do Counter Star Como é que foi? Vocês não falaram ainda Rapaz Quando nós montamos adultos A gente se achava Eu entrei também Eu tentei participar Do Counter Star Eu cantava com meu irmão Na época Não passei da primeira fase Rapaz Porque assim Eu vou contar um negócio Porque assim Eu era folgado Eu ainda sou folgado Eu sou folgado Mas por quê? Porque pô Eu dou o sangue Pra fazer um negócio Tem cara que vem me menosprezar Agora mais ainda Com o nosso baterista atual Mestre de Muay Thai Agora eles acham Mais ainda E o Santiago Sempre bateu no peito Eu sou o melhor Segundo a voz Mesmo que ele não assuma Mas ele tem essa metidez Não Tem sim Mas eu acho que é pelo mesmo motivo A gente dá o sangue Pra fazer as coisas Não é que eu sou o melhor Segundo a voz As pessoas falam Que eu sou Exatamente Entendeu? E aí Deixa eu acreditar um pouco Só desgraça na vida Tá louco Quando a gente chegou No Counter Star Rapaz Nós viemos aqui pra BH Nós morávamos lá em Poço Num ônibus frio Não Nós fomos de busão Não tinha dinheiro Porque nós éramos artistas de rua E artistas de rua Só tem pra comer Você lembra Tinha que mandar um jingle Nós não tinha dinheiro Pra fazer o jingle Olha o demônio Nós gravamos em casa Aí nós tínhamos um MD Devia voltar ao MD Né cara Gravamos ao vivo No MD Aquela música Tem um louco preso dentro O Jamie Gravamos essa Cara nem lembro O que eu mandei na época E aí meu Falei Ser o que Deus quiser E na época Só que eu tava acostumado Com esses negócios Raul Gil E cara Se tem uma coisa Que esse povo de competição faz É ficar cantando o dia inteiro Imitando os outros Que inferno Que inferno Que inferno É assim Eles ficam cantando Você tá aqui sentado Tem 10 cantor Mas tá uns 10 cantando Não Eu sei uma vez Eu fui fazer preliminar do Fama Uma vez aqui em Berlândia Eu fui em BH Ele tava com nós Eu acho que eu tava com você Mas não lembro Ah perdeu pra mim Esses caras é foda Eu lembro do meu Preliminar do Fama Aqui em Berlândia Que eu fui E o povo cantando o dia inteiro Me obrigaram a tocar violão Pra todo mundo Ele vai queimando Ah na fila lá Eu lembro Acabou em tripe Não Eu tinha que falar Fila não Conta a história Conta a história Aí esse negócio De ficar cantando E cara Na fila Você pegou aquela fila Chovendo Você lembra Você vai morrer aqui Aí O povo cantando Perdeu pra mim Calma Calma Respeita E na fila E te ofereceram dinheiro Pra você ir embora? Não Chegaram na gente assim Ah vocês não querem ir embora? A fila tá grande Eu devia ter ido embora Eu devia ter ido embora Pra não ouvir falar isso do Marcão Eu devia ter ido embora O pessoal Da produção lá Chegou na gente Vocês não querem ir embora? A gente paga a passagem Pra vocês irem embora Aí eu falei Não nós vamos ficar Por que? Vocês acham que vocês vão ganhar? Só que eu era folgado Você viu o Marcão? Você viu como era folgado? Aí eu falei Não eu vou ganhar Você tem certeza? Falei Claro que tem Então tá bom Ofereci tua passagem Você não foi embora Porque você não quis Depois não fica reclamando Tinha umas duplinha lá De posse de cauda Que não todos Alguns eram amigos Nossos são amigos até hoje Mas tinha umas duplinha lá Duplinha que eu falo Porque o tipo de atitude deles Não é certo E os caras que tocavam Eles tocavam nas baladas lá Né cara? Nós tocavamos na rua lá Eles nunca deram moral pra nós Nunca E aí eles foram de carro É Sabe aquela maldade Que os seres humanos Às vezes tem que De carro Os dois com os bancos atrás Tudo livre Aqueles tacam Aquele violão bonito Capel da Pralanda Eu fui com o violão emprestado Eu não tinha violão Eu fui com o violão emprestado Lá no dia Assim nós não tinha onde dormir Nós não tínhamos onde dormir Não tinha onde comer Foi uma situação do tamanho De um bonde Você tem ideia? Pra nós ir embora Nós fomos de carona Com o pessoal Da band Da band A Lini Lima Que ajeitou pra nós Nós fomos com o busão Do pessoal da produção Eles deram a carona pra gente Até registro Que registro, Bu? Foi registro O pai foi buscar nós Não era registro Eles foram pra São Paulo Não, eles não foram até registro Eles iam passar pro Pouso Alegre E aí deixaram nós em Pouso Alegre Não foi, depois ainda foi pra Peruíbe Trabalhar ainda Burro, no Cal Tristar Nós tava morando em Eu sei, o pai desceu pra Peruíbe Pegou nós lá Não, burrinho Foi em Pouso Alegre Eu me lembro como se fosse hoje Bom, eu era muito louco Então Aí então Aí chegamos lá, cara Fizemos o primeiro teste O meu irmão Ele cantava lírico Então ele foi cantando Numa forma lírica Hoje em dia Eu não canto mais assim Graças ao Rick Bonadio Hoje ele canta igual a todo mundo E assim Aí o que que acontece Quando a gente foi cantar Era três músicas Você vai lembrar Era o Do Guilherme Santiago lá Me ajude Me ajude Tá na cabeça Não, não Chovelo, Estrelas Acho que era Não, não era Chovelo e Estrelas Outra noite E nós dois E o Desejo Aí o outro era Fada Só de você Só de você Fada E a outra eu não lembro E a outra era nós que escolhíamos Isso Cara, aí nós cantamos Mercedita E Fada Demo um susto Imagina o meu irmão cantando Fada lírico Mas o meu irmão não fiz lírico Claro que foi A Angela Marcia ainda falou assim Olha Apesar de ser um jeito antigo De se cantar Mas até o momento Fada Foi meio Foi meio César Menotti Fada querida Aí a mulher falou assim A Angela Marcia falou assim Ó, de todas as duplas Que passaram aqui Apesar de ser um jeito Diferente de vocês cantar Mas vocês vão ficar Pela originalidade O que nós assustamos eles Foi o Mercedita Dá a primeira nota Do Mercedita Recordo com Saudade Eles fizeram assim Isso O Bozo ficou olhando Porque o meu irmão Parecia uma tripa de frangar Eu? Hoje sou magro Antes era uma tripa Sabe quando você vai fazer Um rango Aí você fala Eu vou usar uma linguiça Pra fazer E você tira a carne Assim O apelido dele Era sabiada laranjeira Eu era aquilo E eu me achava o forte Não, ele lembra Não, e as roupas As roupas As roupas Guri de Deus Tudo coladinha Não, quem coladinha Era aquelas camisas Caganinho Sabe Aquelas roupas Do pirata Do romuntilo Assim, sabe O meu chapéu Parecia o chapéu Do Valdique Soriano Que eu fiz umas bordas Pensa num negócio O brega Era minhas roupas Mas era diferente Certo? E o cabeludo Era diferente o negócio Passamos a primeira fase Pro outro dia Só que as duplas Lá de posse de calda Tinham passado Fizeram o teste Passaram também E nós estávamos lá Na chuva E eles comemorando Fazendo vídeo Lá embaixo Nós passamos Vamos ganhar Beleza Aí chegou o grande dia Você lembra O segundo dia Do nosso grupo Tinha 36 duplas Ia sobrar 6 Que ia pra São Paulo E justamente as duplas Tudo de posse de calda Caiu no nosso grupo No nosso grupo exato Tinha Sete duplas? Não, na hora que nós entramos Lá pra selecionar Olha a maldade no coração Daquela seleção toda Só uma dupla Um só Ia ficar E a gente no meio De um monte de gente Assim Um só Um só E só ia sair uma dupla Quando a Angela Marcia Falou que era nós Eu tive um treco Ele chorou Mas eu nunca vi alguém Chorando tanto Eu vi você Quando você cantou com o Daniel Ah, mas eu tinha sete anos Ele chorou Eu tinha sete anos de idade Não, eu te amo Você não contou a história dele Declarar pra Hebe também? Ah, o da Hebe? Nossa Mas ele faria a mesma coisa Com a Inesita Eu fiz com o Marcão agora Mas não chorou Mas não chorei Não, não Mostrar que é homem Só um pouco Aí então, cara Não, mas é É o que eu te falei Quando você consegue uma vitória Passa um filme na tua cabeça Passa um filme na tua cabeça E você trabalha até a final Pô, cara Aí eu fui pra final Cheguei na final O Rick foi um cara muito bacana Ele e o Bozo Eu tenho amizade com o Bozo até hoje Eles foram A Angela Ela tinha a dupla dela Era o Alice e Adriano Que era uma dupla de Rio Branco Rio Claro, São Paulo E aí, assim Eles Ela tinha a dupla dela Era nítido aquilo Que a preferência era Com os caras Só que o Rick e o Bozo Sentiam Gostavam da gente Pelo fato da gente andar Por vários caminhos Entendeu? Podiam moldar do jeito Que eles queriam Quando a gente foi Pro Pra final do Country Star Cara Eu não Assim Eu vou ser bem sincero Eu falei Bom, se eu chegar na final Eu já sou um grande vitorioso Só da minha galera ali Foi 7.500 candidatos ali Cara, entendeu? Pô, chegar na final É E eu me lembro Por informações Que assim Só de dupla lá Pra competir com nós Tinha 5 mil duplas, cara E a gente ficar Das duplas do Leão Entendeu? Então, assim Foi muito complicado Aí tá O Leovander na final Eu não acreditava Que o Leovander Posse chegar na final Entendeu? Tinha o Carneirinho O Carneirinho cantava bem Mas eu também O Carneirinho Tinha o Carneirinho Tinha outro menino Que cantava muito bem também O Leandro Nilo Era um cantor Que tinha tudo Ele tinha voz Ele tinha beleza Ele tinha tudo E eu não achava Que o Leovander Fosse chegar na final Eu não junto Por aparência Eu não tô aqui Porque o Leovander Ele era um cara Fora do padrão Isso o próprio Rick Bonadio disse A culpa do Leandro Nilo Não ter continuado Ele não se dedicou Ele teve um baile Pra fazer com a banda dele Teve aquela música Não faz mais Isso comigo Ele não conseguiu tirar Não faz mais Ele não sabia ler Porque ele perdeu Pela falta de dedicação Não da dedicação Mas a agenda não deixou Aí cara Chegamos na final Com o Leovander Tá E eu não achava Eu não vou mais te esconder Depois você imita o Leonardo Calma Eu fico louco Aí calma Que ainda tem que chegar Tanto que o Marcos Não chegou na par Das imitações Não, né Calma aí Tá no trem mais longe Aí ele pegou O show é só meia noite Você vai lá Você vai né Vai cantar com nós Vai sim Pode pôr uma botinha Que não te joga uma maldição cigana Nas costas Que você vai ver o que é Vai virar homem Como é que chama aquele filme Arraste-me para o inferno É, você lembra disso? Magrila Do botãozinho Eu não lembro desse É, é um filme Demônio É mesmo Maldição cigana Cuidado com o Iago e Santiago E o Iago e Ed Brito e Samuel No final amanhã vai pra dentro da terra E acaba o filme Contra tantos Obrigado pelo spoiler Eu ia assistir Cuidado com o Iago e Santiago E Ed Brito e Samuel Jogando as maldição cigana em vocês Enfim Aí cara Ele pegou Ele falou assim Vamos pra final Eu falei Vamos pra final O Leo Vander Cara O Leo Vander Foi pra final com nós Eu não acreditava Que o Leo Vander Foi chegar na final E quando eu vi Eu também não acreditava Que ele fosse capaz De ganhar de mim não Não porque eu sou Melhor que ele Não Pelo repertório Que foi escolhido Entendeu? O CD Do Counter Star Teve músicas O Jorge Matheus Gravou tudo Teve músicas Aquela Sou fã do seu jeito Quando a gente fica junto Tem briga Quando a gente se separa A saudade Tudo no CD O Sou fã É da Fátima Leão Cara A gente recebeu Com a voz da Fátima A moda O Guia Entendeu? A Guia é original Aí teve a moda Do Tchê 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 Que era do Chico Amado Tchê 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 Com Tchá Tchá e mistura Ah, satanás. Se quiser sair na mão, nós sai, Leovano. Não, não, não. Se não quiser cortar, pode deixar essa porra. Não tem nada, não. Aí, cara, tá bom, ele ganhou. Puta, cara. Aí nós estamos cantando Meu presente é você, Eduardo. Eu vou cantar um pedaço dessa que eu achei bem demais. Meu presente é você, eu não lembro. Dia dos namorados O que é que eu vou fazer Sem chorar vocês aí. Com você longe de mim Vou ficar sozinho assim Aqui Com vontade de você Vamos correr pra... Ah, não quero mais tristeza Eu quero ser feliz Agora Saudade e solidão Que fique da porta pra fora Eu quero seu abraço Nessa noite especial De Natal Ah, eu quero ver crianças com Papai Noel Brincando Eu quero ver o ano novo com você Chegando Pra sempre a certeza Nosso amor não tem Final Beleza. Aí o cara foi cantando Giripoca, irmão. Aí eu fiquei muito bravo. Não que o Giripoca não seja um modão, mas... A diferença musical É a diferença musical Aí teve uma nota que nós escolhemos também Tira-se na paixinha da cabeça Essa aí Entendeu? Essa música do resultado a nós duas vezes, né? Essa música é boa demais E aí, Zezé, você é o melhor Você é um abençoado, Mirinha Mirinha pros íntimos De Mirosmar Ele não sabe a gente é íntimo do Zezé Mas ele não sabe ainda Mirinha de Camargo Ele não sabe Ele vai saber onde vai Mas agora ele vai saber Um dia eu vou malhar com o Zezé Tomar cachaça Esse é com o Leonardo Esse é com o Leonardo Eduardo gosta também E aí assim, cara Ele foi cantando a Giripoca Aí outra música que nós cantamos também Foi três músicas na final Inevitável Nós só escolhemos uma outra música, velho E aí o cara me ganha Aí todo mundo dos amigos nossos assim Nós cantávamos na rua Nós é mais conhecido que Mulher das Rona Eu nunca ouvi tanto torcer pra você Todo mundo Só que tinha o lance do SMS, né? Que a galera mandava Ninguém conseguiu mandar Foi chegar no outro dia No outro dia Deu pau no trem Deu pau no trem Misteriosamente Entendeu? Eu não quero te falar algo estranho Mas tá bom É o demônio O satanás que vem Venci os demônios É, venci os demônios Mas aí enfim Aí depois eu soube Por que eu fiquei magoado com o Leovander Chateado Porque ele não quis Era pra nós cantar no rodeio de promissão Nós, ele não quis cantar com nós Era pra nós ter feito um rodeio na cidade dele Tudo junto O prefeito da cidade ia contratar a gente pra subir Pensa, os finalistas do Counter Estrada Falam que ele falou Não, cara, vai ser incrível O Leovander não quis, não aceitou, cara Entendeu? Podia ter ganho um cachê legal Você é burro Você não deixou nós ganhar um dinheiro? De novo Aí assim Então eu não ligo Não corte isso, Marcão Então assim Assim Eu não ligo, né? Aconteceu, bicho E Foi um aprendizado Foi uma escola muito boa Aí nós também não se enfiamos mais nessas paradas Aí teve nós Aí voltamos pra rua De novo Só que vendendo muito CD Compramos equipamento novo Nós chegávamos a fazer 5 shows no dia No dia Entendeu? 4 horas de show cada dia E soma não Viola mesmo Aí, cara Compramos o nosso equipamento Nós era Aí literalmente isso serviu assim Em 2008 eu tinha Beta 50 A melhor A melhor estrutura da rua Era dos Ciganos Iago e Santiago Porém Isso foi um divisor de águas dentro da nossa família Porque aí a gente já não se encaixava mais com o formato de trabalho do meu pai Entendeu? Aí a gente já meio que caminhava com as próprias pernas Já não dava mais Nosso trabalho já não se encaixava mais Porque tinha aí E o nosso público E o público do meu pai Entendeu? E aí acabou tendo que dividir Meu pai saiu pro mundo Pensa só Tinha um público que queria ouvir Bolerão Jovem de Obá Domboleio E tem outros que queriam ouvir Boate Azul E nós no Minas Gerais, né fi? Você sabe que o sertanejo aqui é muito forte E aí, cara Não deu mais Aí meu pai foi pro mundo Nós ficamos em Poço de Cala Daí nós se estruturamos Melhor som Melhor Nós tinha tudo de melhor Iluminação Cara, não sei Foi um azar tão grande Meu pai voltou A gente começou a tocar junto de novo Embora não era mais do mesmo jeito Mas dava pra se trabalhar todo mundo Porque eu também Eu já tinha família pra sustentar Além dos meus pais Eu tinha mulher, filho A gente morava junto A gente morava junto Eu morava com meu irmão Entendeu? A gente dividia aluguel É o que eu falo É como se fosse um filho meu Entendeu? E o papadinho Bonitinho Aí, cara Tipo Nossa senhora do parecido Doeu 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 E ainda dói Por que? Não Detalhe A gente voltou de ônibus Marcão De ônibus Porque a van já se roubou Entendeu? Era uma combosa Que nós tinha boa A Kombi era do meu pai O resto do som era nosso Que tava lá dentro era nosso Meu pai recuperou a Kombi dele Nós perdemos o som Cara, eu falei Aí a dupla acabou A gente saiu de Minas Gerais Voltamos Vamos morar na Baixada Santista A gente não tinha mais estrutura Aí começou a entrar o sertanejo universitário Aí não tinha nem espaço E nós não tinha espaço pra cantar modão Mas Entendeu? Porque aí na época veio O fada Veio Mala pronta Pode chorar E eu Assim Até hoje eu tenho uma certa dificuldade Pra cantar esse novo gênero de música Tenho Eu tenho uma dificuldade imensa Entendeu? E aí o que que aconteceu? Paramos a dupla Mas E a gente parou assim Eu falei pra ele Ó, vamos parar Não Simplesmente não tinha mais agenda Simplesmente ele também casou E aí ele foi tocar a vida dele Né? Eu comecei Eu voltei a ser baterista Aí não tinha agenda pra nós Com uma dupla eu tocava batera Com uma outra eu tocava sanfone Com uma outra eu tocava guitarra Era assim E com os meus pais também eu já não trabalhava mais Foi aonde eu fui parar no Paraná Fui parar no Paraná Fui trabalhar lá Tentar a sorte lá Sozinho Entrei no grupo dos gringos Onde eu cresci musicalmente assim A gente brinca tudo Mas os caras tem uma riqueza A música portenha que é incrível Eu não generalizei né? Eu falei Porque por mais que eles toquem o dia inteiro Tem qualidade Maldura eu vi o dia inteiro Não Mas existem grupos que marcou história Cara Por exemplo América Índia Viento Sur São grupos Como é que se fala? Tradicionalistas Tradicionalistas E regionalistas Assim eles brigam por aquelas músicas socialistas Aquelas coisas todas assim sabe? É E eu aprendi muito Aí eu não sei o que aconteceu Eu liguei pra esse aqui Eu falei O que você tá fazendo da vida? Tocando sozinho Tô aqui tocando na pizzaria aqui Tô aqui Rapaz eu ia tocar lá Não pelo cachê A pizza era tão boa Aí cara Eu falei Por que você não vem pra casa Nós tocar na rua aqui? Passa não Como é que você Eu falei Não eu já consegui Eu peguei um som emprestado De um cara lá na época E comprei um escort velho Caí nos pedaços Falei Vem pra cá Vem ver o que que dá Rapaz esse escort da história Ah nego velho Pensa no escort velho Que era o meu Não tinha farol Não tinha gasolina Não tinha pneu Ele só andava Mas não sei como andava É igual com a Malone É Não tinha sualho cara Era uma porcaria E cara Começamos na rua Na rua Na rua Porém Curitiba é uma cidade muito Como é que se fala? Cara Curitiba Curitiba é muito Curitiba É Assim não é Eles tem um lance muito Alta sociedade É Entendeu? Europa brasileira Exato Entendeu? Porém querem usar bombachinha É Entendeu? E aí Vídeo aos meus músicos Toque um fandango perto dos meus músicos Você viu o que que acontece? Já começa aquela É a hora que você toca um gaitaço Né? Aí o que que aconteceu? A gente começou a ter problema com o governo municipal por tocar na rua Porque eu não sabia Imagina a gente chegou tocando na rua lá cantando salsa Coisa que meu pai ensinou e uns modão Aí um dia chegou um velho na gente assim e falou assim Escute cigano Quer ganhar dinheiro aqui nessa praça? Eu quero Toque música gaúcha Como é que eu vou tocar música gaúcha? Porque pra nós aqui o que que chega aqui de música gaúcha pra nós? Teixeirinha É, no máximo Borghetti e gaúcho da fronteira Nada mais Cara Ele me deu umas músicas Primeira música que eu tirei foi Correu notícia que um gaúcho Primeira música tiramos Aí aquela Churrasco e bom chimarrão Que é tradicionalista Aí tem aquela O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida Aí o cara falou Ó, você tem que tirar umas outras músicas Aí começando É na vaneira que eu vou pra sala E aí foi virando, cara Castelhana se você me ama E fomos aprendendo Aprendendo, aprendendo Cara, quando nós vimos Gravamos um CD de música gaúcha Tudo usou A gente não usou o nome gaúcho, né? A gente usou É Yaga Santiago dos Pampas Pra músicas tradicionais, né? É E assim, cara Vendia 50 CD por dia 500 conto, nego Quentão Nós gastava Ó, vendemos o CD a 10, amor Passava o chapéu ainda Aí Tirava o estacionamento A boia e a gasolina É Entendeu? Aí, gastava 2,50 Fazer o CD Vendia a 10 O peruano trocou de carro Ele tem que fazer o CD pra nós, cara Ele trocou de carro Porque Vendia bem, entendeu? E cara Só que aí Nós tomamos uma piaba da prefeitura Tomamos O Yaku só na mão com a polícia Entendeu? O Yaku só na mão com a polícia Entendeu? Sem não deixar Trabalhador de novo trabalhar Ah, velho Mas aí Nosso lado cigano falou mais alto Era a época de eleição O cara não queria que o nome dele saísse Por a gente ter brigado com a polícia Pagou um dinheiro pra nós Ganhou um Ganhou três contas E pegamos a caixa de volta E do outro dia Nós tava tocando de novo Cara E aí Começamos um dia tocando num lugar lá E apareceu o dono de um hotel Que foi onde começou Onde você quer entrar Entrar aí Peraí, peraí Fazer uma cabeça Aí você falou Faz uma música aí, né? Você falou Vamos fazer uma música Faz uma música Vamos fazer um modão do Zé Rico Ah, aí é bagual Vamos fazer Como pode um homem viver assim Você quer o Zé Rico? Sendo escravo do amor E da paixão Eu preciso Obrigado Eu preciso apagar De minha mente Necessito esquecer Urgentemente De pessoas Que só feriram Meu coração Eu pretendo Construir um novo lar Fazer mais filhos Uma esposa De verdade Pois o mundo É uma boa Que vai girando Em suas voltas Os mais fracos vão ficando Eles daqueles Que têm história Pra contar Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem Sei que é direito E assim vou levando a vida Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem Sei que é direito E assim vou levando a vida E assim vou levando a vida Zé Rico Bom demais né? Você sabe que o Zé Rico Morreu o meu ídolo Assim cara Mas morreu Ele morreu e deixou a frustração Eu tô esperando Eu terminar de emagrecer Eu vou fazer uma tatuagem Com a cara dele Cara eu no meu carro Eu tenho Aqui vai ser Christian Rafa Logomark E aqui é a cara do Zé Rico Eu tenho no adesivo E aqui atrás o Tião Tião e Zé Rico Zum Eu tenho no meu carro Morreu o meu ídolo ali Assim não que eu não gosto Mas o Zé Rico Pra mim ele Ele é um Elvis Da música sertaneja Ele é fora Uniter Único Você sabe que Eu tava conversando com o Marinho Né? O nosso empresário E eu falei Cara eu tenho uma opinião Não sei se você vai concordar Você acha que o Zé Rico É mais popular Que o Tião Carreiro Ele falou Claro que é Porque o Tião Carreiro Ele tem um público fiel dele Mas é aquele público Ele falou Agora o Zé Rico não Amplo Quem gosta do Tião Carreiro Eu gosto do Zé Rico Não Galera de outros gêneros Como galera do Rock and Roll Você fala do sertanejo Aquele canto assim Com a unha pintada É o Zé Rico Então ele pra mim é imortal E quando ele morreu Cara eu fiquei numa tristeza Tão grande E as vezes eu tô viajando Assim Tô no carro Eu sei Eu escuto tudo dele E já teve vezes Várias vezes eu tava chutando E a lágrima escorreu Vagabundo Você morreu E eu não tive a chance De cantar uma moda de ser E ele morreu O máximo que eu consegui fazer Foi entrevistir 5 minutos Com ele dentro do camarim Que inveja Você ainda conseguiu chegar perto dele Tem uma música que eu gosto muito Do Zé Rico Na praia deserta Escrevo na areia O nome de alguém Aquela da sereia também Bonita demais Ah é a canta É a mesma Como é que é a sereia? Tem duas que falam da sereia Cansado e desiludido Saí Procurando um lugar pra ficar Caminhando sem rumo certo Até que cheguei na beira do mar Eu não lembro da sereia Eu também Sereia 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 Zé Rico é bom demais Cara eu tudo Sabe que a gente faz um tributo Pra ele lá no Paraná É foda A última música que nós tiramos Do Zé Rico Nós tiramos pra fazer assim Foi o Madrugada O Fim de Noite Sabe o que nós já enganamos O Zé Rico Que? Nós gravamos uma música Do Alexandre né É o Nenhuma Esperança Cara essa música é boa demais Aí nós gravamos no CD Vamos fazer ela pra você Calma aí burro Deixa eu contar a vergonha Aí nós gravamos no CD Aqui em posse de casa Isso o Zé Rico já tinha gravado Já Já era sucesso Já era a voz dele E aí nós gravamos Cara aí eu não sei Porque nós gravamos com o CD Vendendo na rua Pra vender na rua Porque o povo Assim qual que é o teste? Cantar a música? O povo pedia Mais de três pessoas botavam o CD e vendia E aí eu Cara eu gravei essa música E fiz um meio boleirado Pro pessoal dançar assim E um radialista lá de Campinas Levou-se pro CD pra lá E ela ficou com uma cinco mais tocada na semana Com nós Aí o cara ligou Olha eu queria trazer vocês pra uma entrevista Aqui em Campinas Assim assado Música de vocês está estourada Música de vocês está estourada Que música? Nenhuma Esperança Eu falei Minha nossa senhora do pau Ficou encarrada Guarda anúncio É um lugar no processo E eu falei Não, não, não Outro dia Nós vamos Nunca mais liguei E esqueceu de nós Você tem meu endereço Vamos fazer ela Vamos Faz uma fra... Lá é isso Pode... Quero te perder Quero te perder Dessa vez Pra nunca mais Rasgue o telefone Rabisque meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece A gente não guarda Nenhuma lembrança Se não quer mais me ver Então não me dê Nenhuma esperança Bom, mas vamos pro assunto que eu quero perguntar agora também A imitação A imitação Pera aí, deixa eu falar Esse aqui ele faz as perguntas É não, ele gosta Ele faz as perguntas O Santiago eu acho que se deixar Em uma ilha deserta Eu falo sozinho Ele vive lá Porque ele fala com ele mesmo Peraídes loucos Era um... Um grande filósofo Eles são loucos Então, só pra perguntar essa história Manda braço Porque a galera com certeza Viu o que viralizou depois disso Conta como é que surgiu Essa história das imitações Na vida de vocês Eu tenho um amigo em Minas Gerais Aqui em Minas Lá no sul de Minas Marco Costa É Hoje ele canta Mas antes ele era hold nosso E amigo Morava com a gente Ele é meu amigo de infância A gente estudou Amizade aí Quer mais café aí? Ai eu tomo Agora eu não vou tomar Porque... Senão eu fico muito acortado Eu bebo Daqui a pouquinho eu tomo Só fartou um banheiro aqui em Marcão Daí... E ele é louco Como é que... Como é que é o Guilherme falando Enimi 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 Era tudo brincando Que a gente tá cantando no show Aí um olha pro outro Faz uma voz diferente Só pra zoar Daí a gente foi pro Paraná E a gente acabou brincando Cada vez mais disso Fazendo essa brincadeira Lá na casa da minha sogra É... Aí... É... Quando teve um show lá Você lembra do Pai Joaquim? Cadê o Pai Mané? A gente ficou imaginando Esses artistas Não tem jeito de macumba É sério Cadê o Pai Mané? Quem que você quer é o Lua Santana? É... Pai Joaquim Pai Joaquim Cadê o Pai Mané? Foi na mata buscar a Guiné Tá bom... Chega Aí a gente fazia essas brincadeira Mas tudo pra nós Nada... Nunca foi levado a sério Porque a zoeira de irmão, dupla, cantor A gente no máximo fazia com os amigos e tal E um dia um show vazio Lá nesse hotel Campo Largo Que foi o rapaz que viu a gente cantando na praça Comprou um CD nosso Levou pro pai dele e falou Ó isso aqui... O pai dele olhou assim Mas eles cantam... Mas eles cantam assim E não era a gente que tava cantando assim Era o CD do nosso pai Ele não era vendia Mas enganava o homem Aí... Aí o... O... O Gil, que é um dos nossos empresários Falou assim Melhor Ele Traga eles aqui E a gente começou a cantar lá todo sábado Todo sábado Foi rolando O cachê foi aumentando Fomos ganhando o nome Só que teve um dia Jantava É... Teve um dia que tava ruim Tava uma bosta O público chato Sabe... Eu vou dar um exemplo Mas sabe quando o público não tá nem aí pra você? Sim Tá nem cagando o que você tá fazendo Você tá cantando Eu cantava música lírica, não ligava Mas cantava modão, não ligava Tocava dançante, não ligava Eu falei E agora, velho? Ele Imita alguém lá Eu falei Vamos fazer imitação? Ele Ah, vamos Não tem nada a perder Ele O que que eu faço? Eu falei Faz o Zezé de Camargo Cara O que foi fazer? O público de assim Vou fazer o começo do meu amor Aí é que tá O começo do meu amor Por que que eu tive que inventar? Por que que eu falo demais? Eu tenho que pensar muito rápido É, não, porque acabou virando um número O problema meu é que eu penso muito rápido, cara E aí eu falei Putz, tá Vou imitar o Zé O que que eu vou fazer? Tá, imitar E aí? Porque todo humorista Que nós não somos Ele tem que ter uma escada É Né? E eu falei Senhoras e senhores Putz, que pariu O que que eu vou fazer? Aí eu Com vocês o Zezé de Camargo Com o Zilu Eu não vou negar que sou louco por vocês Sem Zilu Ô maluco pra te ver Só que isso põe na raça, cara Como se cagou de re Cara, virou um negócio do inferno Na outra semana A casa tá cheia Pra ver a imitação E só tinha o Zezé Só que eu não podia ficar falando do Zilu Com o Zilu, sem o Zilu Assim, não dá Aí eu falei Cara, eu vou fazer E o Zilu foi girar lá No Call of the Star Rapaz, o que foi O feminino, né? Na Natália Com a Natália Isso O nosso Eu sim qual ela não está O nosso Zezé O Zezé que a gente fez lá Cara, o que vendeu de show pras mulheres Porque as mulheres não podem contratar o Zezé Mas contentava comigo Cara, o que eu fiz de aniversário Festa pra mulherada que queria Fizesse o Zezé Tanto que a gente faz agora O especial é o Zezé de Camargo e o Luciano Só com o público feminino Só E canta tudo que eles têm sucesso Tudo que você canta, elas cantam Imitando Imitando Não, claro, não o show inteiro Você seleciona alguma Até porque é aquilo Eu faço o Zezé Mas cara, o Zezé é único Não tem... Ele é lindo O Zezé é lindo Tem gente que fala Vou falar ao público que assiste A gente fala assim O Iago fica babando o ovo do Zezé de medo Zezé Ó, quem conhece sabe que eu A minha mulher chegou uma época que ela Odiava o Zezé de Camargo De tanto que eu escutava Ela falou Eu não aguento mais Eu falei Amor, mas eu adoro Tipo, é igual aquela Entre ele e eu É Sinto que você está dividida Entre ele e eu O Zezé, aí Eu também sou Angolado aí no começo Então diz que ele é bom Eu já passei muita vergonha no show do Zezé É Eu já deixei de ficar com a mulher por causa do Zezé Nós já fomos no show do Zezé De faxinha na cabeça De faxinha gritando no Zezé, eu te amo Eu já fiz isso também Já Tomei chuva Tomei chuva E valeu a pena e farinha Eu falo assim Vocês fizeram a comparação que pra mim existe Tião Carreiro, Zé Rico e Zezé de Camargo Sim Nessa linha Sim São os três ícones maiores do sertanejo da vinteira Sim, sim Aí assim cara Tá, não podia ficar só com o Zezé Aí começou Eu fazia imitação Eu comecei fazendo o Zé Rico É, ele era o louco Eu fazia o Zé Rico Mas isso não era comigo Muito de vez em quando Né E aí De repente eu não quis mais Né Eu não queria fazer mais Eu fui perdendo o tesão do negócio Falei não Não vou fazer mais E passei pra ele a parada Aí eu fazia o Sidney Magal também Fazemos o Sidney Magal Podia fazer no show né Largar e mandei eu fazer Não, não Você é mais sexo Eu toco guitarra no show Mas aí como é que é a história do vídeo assim que viralizou Ah sim A gente fazia Ó Até Até hoje mesmo É aquilo que fala Santo de casa não faz milagre Até hoje Curitiba Não dá muita moral pra nós É Porque aqui e lá é dupla daqui É dupla daqui Não sabem eles que graças a internet Graças ao nosso bom trabalho É A gente tem uma legião de fãs Chegamos aqui em Ribeiraba Para tirar Para almoçar O cara Ouvi vocês até o Ado Padroeiro Graças a Deus Tiro foto em mercado Tiro foto no shopping A gente tem um grande carinho com os nossos fãs Cunhago é quase prefeito na cidade de Ribeiraba É A gente tem um grande carinho com os nossos fãs Que tem esse carinho com a gente E a gente adora Eu pelo menos adoro demais Gosto quando eles reconhecem o nosso trabalho Porque acho que é para isso que o artista batalha tanto né E O vídeo foi vira O vídeo foi A gente foi fazer um show Em Irati Irati Uma cidade próxima até de Curitiba Aí levaram os top da cidade E nós De step Eu falo mesmo Marcão Eu falo mesmo Aí Como diz o João Carreira Eu não lato Não mordo mesmo A gente estava no intervalo Da casa noturna Não bu Que a gente ia entrar E botaram todas as duplas primeiro No camarim É Mas não tinha ninguém mais na casa Tinha um intervalo É Aí estava lá Todas as duplas E todas as duplas no camarim Aí disse que não faz aquela imitação Que era aquilo que eu falei para você Para os amigos Fazer aquela zoeira Só que eu já tinha um número Que a gente fazia nos nossos shows Corporativos né Que é um grande forte nosso É fazer evento de empresa É fazer aniversário de empresa Morte E essas coisas todas Morte Aí ele pediu para gravar Mas nunca pediu para gravar Mas nunca pediu para gravar A gente pediu para imitar Aí o guitarrista falou assim Um menino que tem lá em Curitiba Ele falou Eu posso gravar e pôr na minha fanpage Pode Aí eu falei Pode Ele falou Tem uma fanpage lá Que eu dou aula de guitarra e tal Cara e tem vídeos lá Às vezes que chega a 100 mil acessos Ah tá bom vai A gente gravou Fez um vídeo normal Foi essa aqui ó Era essa prosseguida É Eu não sei para onde vou Eu pode até não dar em nada A minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Cara Eu não sei Eu não sei Eduardo Costa É o número do Eduardo Costa Nós temos para ele guardar E isso ele postou Cara Um belo dia ele me mandou uma mensagem Falou assim para mim Cigando Você viu quanto está a minha página Eu falei não Está com 500 mil acessos cara Na minha fanpage Nossa que legal Eu nem caguei para o cara Porque eu não Era meio broncão Não manjo dos Paranauê Sabe cara Está bom Falei para o meu irmão Nossa que legal E eu nem Está bom O Mário Hoje nosso empresário né Ele é diretor artístico da TV Massa lá USBT Na época era o radialista também da Rádio FM Lá da Massa FM Convidou a gente para ir lá no programa dele Lá na sala dele Que ele queria mandar a gente para um programa Que passa no Algo Almoço Lá que é o destaque Lá em Ponta Grossa Da Gisele E corta isso também Era muito gostosa É E aí A gente pegou e falou para ele assim Tá bom vamos Ele pô eu vi o vídeo de você E o Mário Isso você não corta não Deixa Ele vai lembrar dessa vida inteira Na hora ele nem cagou para nós Sabe Mala assim sabe cara Mala Marião 22 É Apelido dele era Marião 22 Aí chegou lá cara Mas então a gente faz para você aqui ao vivo Né Não 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 Já vi Eu já vi Cara deixa nós fazer aí Deixa nós fazer aí Eu já fui tirando a viola né cara Aí ele fez assim ó Tá bom então eu vou filmar Ele sentou lá com aquela cara dele E aí nós fizemos isso aqui Zezé 2016 Não 1995 Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Vamos fazer o João Bosco e Vinicius Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Olha a tristeza do João Bosco Final da história Você sem rumo Mais uma vez Agora Christian Ralf E como eu busco ao mar Você vem me procurar João Bosco de novo E encontre em meu peito Esse amor Que ele não quis te dar Leonardo Leonardo Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Sidney Magal Eu te dou O meu amor Faço amor Como não César Menotti e Fabiano Pegou a cabeça Me queimei seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu no céu César 2017 Passo de tu Pra te agratar Tome em meus braços Te passo sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Jorge Mateus e seus filhos Mais uma vez Você vai Henrique e Juliano Leva um pedaço de mim Mateus e Cauã Mais uma vez vou pegar Te esperando aqui Zeneta e Cristiano Mais uma vez você vai Henrique e Juliano Leva um pedaço de mim Pai de todos Jorge e Mateus Mais uma vez vou pegar Aguinaldo Raiol Te esperando aqui E aí virou Olha o cara É o Marinho que filmou Jorge e Mateus e suas filiais Aí ele mandou para uns amigos Num grupo de radialista dele Um cara de Roraima pegou este vídeo e postou Um milhão Dois milhões Hoje em dez milhões É graças a Deus Agora o mais especial Essa é Acho que é o único lugar de televisão que nós fizemos né O que? O único lugar assim Na rede social Foi aqui no blog do Marcão Não fizemos para ninguém cara Luan Santani e seus amigos É Alô Bernadio Vai Luan Se canta Dá um ódio cara Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Um lance assim Sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar Depois de seis meses Um olha pro outro E aí Pois é Sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos Com muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos grandes Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim Se perguntar Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando Te esperando Nem que já esteja Velhinha gaga Com noventa viúva sozinha Não vou me encontrar Vou ligar Te chamar pra sair Namorar no sofá Nem que seja além Nem que seja além Dessa vida Conhecemos a cantora mais antipática do Brasil Maria Bethânia Silêncio Cala a boca Eu vou Nistar Não O Santos Esperando Vai lula Não tinha esperando Que foi isso aí Aí vai aumentando o repertório de imitação Você vai treinando Vai pegar a barra Aí, você vai crescendo Nunca treinei A gente faz o jeito do carro Estão andando no carro. Se esmita esse cara, por exemplo. Eu vou fazer um desafio aqui. Se eu falar, você consegue? Eu vou dar um exemplo. A gente está cantando uma música. A galera pega o Gustavo Lima. É difícil imitar o Gustavo Lima? Aliás, o Tiago não consegue cantar os tomos do Gustavo Lima. O Gustavo Lima é um nazareto. Ele canta em tom muito alto. O Gustavo Lima é um nazareto. Eu não falo, eu arrego. É um nazareto de grande alta, pelo amor de Deus. Cara, eu canto com os tons originais do Zezé. Pabllo, canto mais um... Talvez, assim, aquilo que eu já ouvi de profissionais da área, que existem timbres, no qual você, mesmo que cante no mesmo tom, a música dele, você não vai conseguir. Chocoló. Chocoló não tem como. Dá até pra você brincar, né? Como dá uma música? Evidência. Não, faz aquela... Esse amor... Esse amor eu sei. Ei, 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 ei. Você pode dar uma zoadinha. Mas não dá. O Chocoló é imitado. O Lucas Lucas só consegue falar, vem pro lixeiro. É, não, porque o Lucas Lucas também. São timbres no qual eu não consigo chegar próximo. Eu falei, eu não sou imitador. Eu sou besta. Não sou imitador. E aí você acaba... Você pode até tentar. Pedi, ah, faz esse cara. Cara, eu vou tentar ouvir e tentar fazer. Mas é igual o... O Giovanni pediu... O Giovanni. O Giovanni pediu pra eu imitar ele. Põe uma música de Giovanni. Não é fácil... Não é fácil ficar sem você... Minha menina... Acorda toda noite e vê... Você não está... A gente tem que imitar o Marrone. É... O Marrone é um cara assim... Fácil de imitar, né? Quer ver? É só você tirar o boneco... Vou botar o botão aqui. Você vai atrás do Marrone. Primeiro o Marrone nesse quarto é desse jeito. E aí, gente. Meu Deus. Estou aqui no blog do Marrone. Estou muito feliz e... Satiffeito de estar aqui no seu programa. Meu Deus abençoe. Minha galera. Minha galera aí. Os amigos do Bruno Marrone. E eu vou ensinar vocês a fazer uma segunda voz decente. Canta com a música do Marrone. Você não sabe tocar? Eu não sabe tocar. Estou fazendo médio aqui. Vamos lá. O Bruno Marrone. O Bruno Marrone. O Bruno Marrone. De repente vi você sair... Com a toalha do seu corpo... Vem se acabar em mim... É, e o tempo de amor tá louco... Tá bom. Muito obrigado. Ó. Fala que eu arrego pro Gustavo. Mas ele arrego pro Marrone. Eu imitei o Bruno na cara do Bruno. Cara, você viu o Bruno? Ele não imitou. Ah, ele meio que falou assim... É, eu não faço tanta curula. É que eu ia perguntar. Vocês estavam até contando isso antes da entrevista. Reação dos imitados. Assim. Porque como viralizou e todo mundo viu esse vídeo. Os caras teve acesso. O Bruno gostou. Conta alguns, né? O Zé Zé. O Bruno não me criticou. Ele até falou, não faz tanta firula assim. Mas tá bom, né? Não, ele não falou pra você. Ele falou, não. Você é o único que não faz tanta firula igual os caras. É porque, assim, o Bruno, ele tem uma voz muito potente. Canta demais. Canta demais. Eu sou muito fã do Bruno Marrone. Marrone também? O Marrone é bonzinho, né? O Marrone é bonzinho, né? Vamos alô. Alô. O vlog. O João Bosco e o Vinícius não tem o que falar. Ele disse, porra. Ele falou assim, cara, você foi o melhor que eu já vi imitado. quem falou pra mim foi o João Bosco cara, pensa numa dupla bagulho boa gente gente boa mesmo nossa não, e o Zezé, vocês contaram mil homores que eles gostam existem homores que não gostam Zezé, Mirinha não, Mirinha, meu amigo sou seu fã ainda mais que vocês tocam meio que na ferida do negócio de mudar a voz não, eu escuto você desde quando você cantava claro, eu não era nascido ainda mas eu escuto Zezé, eu vou cantar as suas lindas e eu mordendo se ficar sem você minha menina em 1990 ela me disse que era eu que ela queria vamos fazer o refrão aquele final da segunda do Luciano caro coroa meu amigo vamos jogar é tudo ou nada precisamos decidir é pra você ou pra mim e pra ninguém mais você que é segureiro essa leve alteração na gravação original é lindo caro coroa meu amigo vamos jogar acho que a corda voltou um pouco tem duas histórias do Zezé que a gente não sabe qual que é a real mas Zezé a gente te ama de qualquer jeito se você não gostar de nós você pode você é o Zezé você é o melhor mas imitado o Zezé é demais por todo mundo né ah cara o Zezé tem muita história mas o mais imitado do sertanejo é o Jorge o Zezé e o Zé Rico o Zé Rico também você acha que não sei acho que nunca vi muita gente assim tentando chegar no time tem o Bruno o Bruno também a galera o Bruno também é que depende de década pra década nos anos 90 o Zezé foi o mais imitado anos 2000 o Bruno e agora o Jorge eu admiro assim o Zezé é o que eu falo né aí teve os lanços das duas histórias uns falaram que o Zezé surgiu um comentário que se nós fizéssemos o Zezé 2015 na época né e os antigos ele disse que ele ia processar nós pois não tem nem o que dar a ver porque o Zezé vai ter que pagar os sons que vocês tinham vocês já perderam meu violão meu violão tá meio surrado mãe né o que você vai querer com isso aqui aí também teve um boato aí teve um boato que o Zezé disse que o Iago foi o melhor imitador do Zezé de Camargo que foi o Iago então assim uma coisa que eu quero aproveitar o teu espaço aqui que a gente sabe que é reconhecido pelo Brasil inteiro principalmente no meio artístico todas as imitações que a gente faz Marcão o maior sonho nosso alguns é infelizmente não dá que é o caso do Zé Rico mas é a maior forma da gente querer chegar perto como artistas dessas pessoas sabe a gente tem a maior imitação por eles se você não quiser que eu imite mais você só me ligar liga me liga me adiciona ó eu te ensino no Instagram eu não quero mais que você me imite seja uma amiga eu não imito nunca mais eu quero fazer essa pra nós encerrar isso aqui de imitação eu quero fazer essa aqui especial pra você Marcão isso é boa demais eu vou ser amigo deles ainda eu nunca pensei que tivesse fim o amor que você demonstrou pra mim foi tudo mentira eu acreditei você me enganou me abandonou juro que chorei juro que chorei o fisiculturista da música o incrível rookie da nova formação sertaneja no Brasil ele que é o herói Avengers Caipira Eduardo Costa eu vivo a explorar mas você não quer o meu coração faz tudo o que quer mas o tempo passa e de te esquecer eu fui infeliz mas serei feliz e você vai ver e você vai ver Lorenzo e o animal você não pensou no mal que me fez só espero um dia chega a minha vez vai Leonardo você vai sentir de repente o Leonardo esqueceu a letra aí ele fica muito bravo por isso mas eu um caralho levo essa bosta a tomar Eduardo Costa sem os meus carinhos como é o seu exercício físico você não vai ficar vai sentir saudade olha a nádega vai querer voltar o Leonardo tenta de novo e ele não lembra lembra você e ele fica mais nervoso ainda eu não vou mais cantar essa música do caralho vai tomar o Eduardo mas eu quero ainda ver você chorar como eu charei ai 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 o Gustavo Lima é meio que entrar achar o meio termo entre o Zezé e o Eduardo Costa você consegue achar o Gustavo Lima ali Felipe Falcão vai fazendo uma música Felipe Falcão uma música atual da Maiara Maraísa carassom troque o DVD que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta desse jeito você me desmonta cada dose cai na conta e os 10% aumenta cê me arrebenta opa e o coração não aguenta e os 10% aumenta delícia ai nezita aaaah 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 É, não, a gente, assim, o novo Falcão, uma voz incrível também, mas o Swing. Eu tinha o Swing. A sensualidade do Falcão, eu ensinei ele a fazer aqui, ó. Procure, vai. Procure conter o seu. Não sabe fazer o Felipe, né? Não, eu faço o Felipe. Vai, então vai, vou fazer o Falcão pra você. Vai lá. Procure conter seus impulsos, não dê na cara tanto assim. O que você tá fazendo? Você tá fazendo a voz do Falcão com a voz do Felipe. Faz o favor. Procure conter seus impulsos, não dê na cara tanto assim. Pega, que bosta. Vai. Ah, obrigado. Eu tô errado, eu tô errado. Vai. Procure conter seus impulsos, não dê na cara tanto assim. Eu vou fazer o Falcão. Há muita gente por perto e alguém pode notar no seu desejo balanceia. Procure conter seus impulsos, não dê na cara tanto assim. É horrível. Eu vi o show deles uma vez, em Vardim Grande Paulista. Eu já ouvi o show também. Por que você fica puxando tão errado? É muita música. E aí eu vi ele tocar, bicho, é assim eles cantando. E ele tinha um sexapio. Um sexapio que era só dele, entendeu? E eu vi esse Falcão agora que tá, aliás boa sorte pra ele, escutei eles cantando junto. É muito bom. Mas não é, não é aquela sensualidade que tinha na voz. Ele cantando a sementinha, você falava, nossa. Era um negócio incrível, cara. Quem tem um timbre parecido, claro, não é igual. Quem tem um timbre parecido, que eu sou muito fã, é o Mike do Mike Leão. É bonito, né? É uma impostação. Porque tem uma impostação, né? Não é aquela coisa só de, só cantar. Você quer cantar querida? Querida... Não, não sei cantar. Eu tô impressionado do povo que ainda estiver com a gente até o final da entrevista. Será que vocês estão aí ainda? Vamos fazer uma Enesita Barroso. A merda pinga que eu me atrapalho, eu entro na bebeja do meu talho, pego no copo e dali não sai, ali nem meu bebo, ali nem meu carro. Só pra levantar que eu dou trabalho. Agora sim, conta pra gente então o que está sendo preparado agora pela dupla que finalmente começou a lançar coisa inédita agora, fazendo um trabalho de divulgação. A gente lança aí toda terça-feira um vídeo na internet, né? Porque o pessoal acompanha nosso trabalho. Quem não acompanha ainda, Iago e Santiago aí no YouTube. curte a nossa página lá, dá um like. Vocês vão ver nossos vídeos, cliques. Aí, em determinados tempos, a gente lança um clipe. Porque assim, a divulgação rádio hoje é muito difícil. É muito difícil. E não é todo artista. Quem vive da música sabe... Mesmo se o empresário for radialista, né? É porque assim, mesmo que tenha um dedo lá, cara, tem toda uma jurisdição, o pessoal lá de dentro que fala, não, tem que pagar, tem que pagar. Não, assim, no geral... O mercado é fé de dinheiro, você sabe? É, realmente. E a gente está apelando pela internet. Hoje em dia ninguém, só o... Como é que é? O Padre Sertanejo lá? Padre Alessandro Campos. Isso. Que conseguiu vender aí um milhão de cópias. Isso, cara, é incrível. Hoje no Brasil, é incrível. Não tem mais. Mas assim, então a gente não tem como bancar aí uma distribuidora e falar, ó, põe nosso CD nas lojas e sai vendendo. Cara, não... Calma, que ainda vai chegar lá, né? Não, mas aí você tem que ter o quê? Você tem que ter um meio de divulgação muito grande. Você tem que ter uma música que estourou e a gente está tentando. Assim que uma música nossa emplacar, a gente vai ter condições de investir nela. Sim. O que não quer dizer é que a gente não tem investidor nenhum. A gente trabalha por conta, Martão. Sim, é. A Tiago e Santiago hoje... A gente trabalha por conta. São pessoas que apostam desde a banda, desde a banda, que apostam no nosso trabalho até a galera do escritório. Ali, assim, grana curta, entendeu? Putz, mas... E tem um porém. Nós não temos trabalho fora a música. Nós vivemos só da música. Então a gente escolheu um material... Assim, hoje no sertanejo tem um monte de gente que canta sertanejo universitário. Aí eles cantam reggae, arrochadeira, aquelas coisas. Não se tem uma dupla na sofrência hoje. A não ser Maiara e Maraíza que não é tão sofrência assim. Pra mim a Marília Mendonça é bem mais sofrência que ela. Mas uma dupla assim... Nas colinas... Não tem no mercado. Né? Não com destaque. Tem a nossa música... É, não com destaque assim no mercado. A gente tá tentando apelar pra sofrência. Por quê? Tipo o Pablo mesmo. Tipo o Pablo, só que em dupla. Léo Magalhães... Essa linha que a gente procura aqui. É a original, né? Dá pra... Eu quero fazer sucesso daqui pra dentro. Você tá entendendo como é que é? Claro, se Deus ajudar aqui... Graças a Deus, Iago e Santiago no Sul tem bastante nome. Aquela câmera lá regou já, tá vendo? É, a bateria acabou. Mas estamos nessa aqui. É, daqui era lá. Graças a Deus, Iago e Santiago hoje no Sul. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Paraguai. No Paraguai também a gente tem bastante fãs lá. Mas lá no Sul, Iago e Santiago fez nome. Os bombeiros. Fez nome e a gente agradece todo o pessoal do Sul. Tem um vídeo nosso aqui, ó. E tem um pessoal de Minas Gerais também que acompanha a gente igual você. Não sei se você viu o que tá rodando aí. Tem um vídeo nosso tá com quinhentos e poucos mil. É, da Castelhana. Sem divulgar. Sem divulgar. Da nossa página no YouTube. Eu tava cozido de cachaça na cabeça. Até meu irmão tava ruim. E nós gravamos o vídeo e o vídeo fez assim, bum. Entendeu? E aí... É a sorte, né? A música certa. A galera tem acompanhado vocês, né? Muito. Aí ajuda a viralizar o vídeo mesmo. E assim, a nossa intenção não é agredir ninguém. E você, como comunicador da internet, a gente agradece mais uma vez a oportunidade de... Ah, eu te falei. Eu tô muito feliz de estar aqui, cara. Passei horas com você aqui que eu me diverti muito. Entrevista mais longa da história do blog. Eita, nós. E valeu a pena cada minutinho aí. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Já era seu fã. É assunto mesmo. É conversa pra valer porque... Ah, conversa de amigo. Conversa de amigo mesmo, né? Bate o papo. Eu pretendo que essa nossa amizade aqui dure... Toda vez que eu vou passar na casa do Marcão tomar uma pinga. Tomar um café. E aí você viu o que quer ter pra receber a galera? Não, é incrível, cara. Vale muito a pena. Eu só tenho que agradecer a você. Agradecer por ter aberto as portas do seu escritório, da sua casa pra nós. E eu espero que aqui tenha nascido uma grande amizade. Quando você for pro sul, você vai fazer um churrasco no estilo gaúcho. Aquele moço ali... O Marinho tem que pagar um churrasco pra não estar bevendo. O Marinho é meu compadre. Ele é padrinho da minha filha, né? Então assim, você é um cara que apostou na gente. Sem querer você apostou, entendeu? Abri as portas do seu programa pra nós. Do seu canal que tem tanta visualização. Você é um cara que apostou na gente, entendeu? E se tem uma coisa que eu tenho nessa minha vida e que eu aprendi nessa minha vida, com tudo isso que eu te contei nessas horas aqui de entrevista, foi a gratidão. Enfim, onde nós estiver assim, eu posso ser aí... Quem sabe um dia... A gente não sabe a fórmula do sucesso. Se soubesse, todo mundo era famoso. Ou nós vendia e ficava rico. Então assim, se um dia eu vier a ser aí, quem sabe um dia, um Cristiano Araújo da vida, como foi o sonhar bem alto, o seu Zezé. O seu Marília Mendonça. Um Zezé. Cara, um Zezé de Camargo, quem me dera. Talvez, eu não sei o que o homem lá em cima reservou pra mim. Mas você é um cara que vai fazer parte do meu vínculo de amigo. Entendeu? Já faz. Já faz, tá? O Mário falou muito bem de você. Ele só não contava que a hora que nós chegasse aqui, ele ia receber nós com a gelada. Obrigado mesmo, querido. Tô muito feliz. Realizado. Eu comecei o ano com o pé direito mesmo. Opa, obrigado. Eu que agradeço mesmo e espero que a galera tenha gostado demais aqui. Do cigano. Fala demais, meu irmão. Iago e Santiago aqui com a gente. Vamos armar uma com Ed Brito e Samuel, que é teu amigo. Tem que fazer um desafio aqui. E eles falam que a galera tá cobrando isso. Temos que organizar esse encontro. Ed Brito e Samuel, Iago e Santiago. É as duas duplas ciganas no Brasil que tá ali no destaque. Eu tenho um projeto aqui pro canal do blog ainda, mas ainda não pensei numa forma de realizar. Eu queria começar a realizar tipo desafios assim. Fazer desafios de duplas. Você quer ver as duplas saírem no soco. É. Eu sou bagulho aí. Tô tentando achar o formato certo pra dar certo de fazer. Esse caminho seu aqui de Minas Gerais é abençoado por Deus. É. É abençoado por Deus. É isso aí. Mas eu quero agradecer mesmo vocês aqui que vieram aqui, gente. Imagina que... É... Por mim ficava aqui muito mais tempo a gente brincar bastante aqui, cantar bastante. E hoje eu vou lá no show deles pra conferir de perto também. Te aguardo lá. Quero ir demais. E se vocês quiserem assim, vocês podem contar comigo sempre que vocês puderem também. Obrigado. Obrigado. Vamos fechar com uma moda então. Escolher mais uma aí. A dupla cantando mesmo. Vamos fazer uma... Quer fazer um Zezé? Sem imitar? Sem imitar. Vamos cantar um modão mesmo. Vamos fazer um modão. Vamos fazer um franguinho na panela pra você. Você gosta? Pode ser. Pô, quer uma outra? Cara, essa franguinho na panela quando eu tocava, acho que eu cantei tanto e ela... Ah! O telefone mudo lá embaixo. Igual nós com o Mercedita também. Não, mas não. Pelo amor de Deus. Então vamos fazer uma mió, Iago. Uma mió. Vamos fazer uma mió aqui. Quer ver? O que você vai cunhar aí? Vamos cantar... Quer fazer canarinho prisioneiro? Você gosta? Essa é boa. Vai. Só aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro Se a saudade não doesse assim Esse é um cara bom de metal, certo? Nem tão grande fosse a solidão É tipo o João Bosco e o Vinícius. É uma relação antiga, né? Com sotaque paulista. É. Se eu pudesse gostar só Sotaque piracicaba, né? De mim, de mim, de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E agora? E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração me diria Duas vezes você Iago e Santiago aqui no blog dele Valeu, galera! Pequê do Deus! Até mais! Valeu!